Gente, a partir de hoje o Balneário Municipal volta a abrir os portões para receber os visitantes, viu? Vale lembrar que o funcionamento do Balneário é de quinta a domingo. O Israel Espíndola tem mais informações. A partir desta quinta-feira, o Balneário Municipal Miguel Jorge Itabox está com os portões abertos para a população três-lagoense. O decreto número 081, publicado em janeiro de 2021, foi revogado. Com isso, o Balneário volta a receber visitantes, turistas, para a contemplação da natureza e, claro, para se banhar nas águas do rio Sucuriú. Funcionários da Prefeitura estiveram dando um trato aqui no Balneário, podando o mato alto, limpando aqui tudo para receber você. Haverá uma redução ainda mais da capacidade. Na primeira vez que ele foi fechado e reaberto, era para 300 pessoas. Agora, será para 200 pessoas mediante de reservas. Pessoas com 70 anos a mais e com sintomas gripais estão proibidos de entrar no Balneário. Vale ressaltar que na portaria haverá aferição de temperatura e as pessoas devem estar utilizando da máscara. Crianças e pessoas de acima de 60 anos não pagam a taxa de entrada, mas é preciso, sim, fazer a reserva aqui no Balneário.